Fala aí, gente! Como é que vocês estão? Hoje aqui eu vou ensinar vocês como colocar alguns códigos em Toy Story 3. Vamos aqui em bônus. Primeiro vocês vêm em bônus. Vai lá, Pernasso, tá aqui. Vocês também podem colocar alguns bônus aí. Comprar algumas trapaças aqui que o jogo oferece a vocês, né? E ó, eu já desbloqueei aqui todas as trapaças que tinha disponíveis. Eu comprei, né? Sobrou ainda 400 poucos ali. Eu não desbloqueei as outras coisas porque eu não quis. E vamos aqui para os códigos, né? Primeiro código é que o Buzz pode usar um laser. Então bora lá. E o primeiro código, gente, é blazer. Esse código aqui desbloqueia que o Buzz pode usar. Porque é momento o laser na história, né? Então bora lá. Aí, ó. Você já pode ativar, tá vendo? Laser do Buzz. Agora pode usar seu laser em todas as fases. E vamos agora para o próximo, que é para jogar o jogo com efeito de filme. Vamos lá. Esse aqui é o código, gente, Old Movie, né? Eu acho que é assim. Old Movie. Old Movie. Old Movie. Esse aqui desbloqueia o... Jogar com efeito de filme, né? Aí, ó. Efeito de filme antigo, né? Fica a partir da partida com efeito de filme antigo. Agora para o próximo código. Esse aqui desbloqueia que os bonequinhos aliens, né? Ele fica com óculos. Um óculos 3D. Esse aqui é o código, gente. 3D Glass, né? Esse aqui desbloqueia o óculos 3D para os bonequinhos aliens. Óculos 3D alienígena. Vamos agora para o último, que é o Woody. Ele veste uma roupa de bandido com uma máscara. Eu acho que é uma roupa, né? Como eu lembro, era uma roupa. Uma roupa de bandido. Depois nós ver. Vamos lá para o código. Esse aqui é o código, gente. Bandit, né? Esse aqui desbloqueia o traje do Woody. Woody bandido. Novo. Vamos aqui testar agora, gente. Vou mostrar a vocês também como é que faz para colocar as nossas roupinhas, né? Eu vou ver se aparece aqui o efeito. Vamos lá. Vocês cliquem em pause para colocar e vem aqui em trapassas. E aqui nós temos todas as listas aqui que a gente tem disponível. Vou ativar aqui o do óculos, o laser do Buzz, o média, o Buzz do Zella. Vamos aqui. De novo. Olha aí, ó. Tá ativadinho. Olha lá. É de massa, né? Deixa eu ver aqui os aliens que aparecem aqui. Infelizmente, né? Vamos sair aqui. Vai em configurações. Trapassas. Filma antigo. Bora colocar aqui o contigo aí, ó. Fica com um efeito tipo de filme antigo, né? Olha lá. O Woody. Cobras. Vamos ver aqui o Woody. Olha lá. E o Máscara Zurg. Deixa eu ver. Ah, olha a cara dele como fica. Show de massa, cara. Gostei, gostei. Então, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa eu colocar ele aqui, bandidão. Woody, bandido. Deixa eu ver como fica isso aqui. É, fica até massa, né? Então, gente. Muito obrigado a todos que assistiram. Um super abraço. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.